Música Eu estou aqui ao lado do Fernando Saraiva, ele que está sempre aqui nessa região da obra do Rio Verde Ele vai falar um pouquinho pra gente a respeito dessa barragem que caiu aqui gradativamente com o tempo e com o avanço do marco Isso aí foi um dinheiro mal pago, mal gasto, podendo investir em muitas coisas Eu acho que o engenheiro que fez isso aí, foi um engenheiro, eu acho que não vou chamar ele de burro não Eu acho que ele tem que ver, que ele sempre está aqui, é o Dacal Dacal hoje, se eu não me engano, eu não sei nem onde é que ele está hoje, certo? Mas aqui, já caiu muita gente aqui dentro desse buraco O engenheiro devia ver isso aí Uma obra burra e mal gasto o dinheiro da gente, certo? Está aqui uma obra que está mais de anos, está bem montada, está aqui O que ele fez, veio por cima da outra E a outra está aí, montada, não caiu Hoje está aqui Então já caiu pessoas aqui nessa região? Exatamente, cansa de cair gente, os amigos aqui já viram, caiu muita gente aí Então a gente não pode fazer nada, a gente alerta o pessoal, os turistas que vem de fora Vem, coisa linda, o nosso mar é a coisa mais linda do mundo E hoje a gente tem uma decadência, isso é uma vergonha para eles Já não basta os esgotos ao céu aberto Olha, esse buraco que a gente está vendo aqui no início já do calçamento É decorrência daquele buraco que a gente está vendo mais ali na frente A barreira que caiu com o tempo Então eu encerro aqui com o depoimento do Sil Fernando Que já está aqui há bastante tempo nessa região e observa essa degradação É, Gabriela Garrido, com imagens de Marcos Cromos para os 7 segundos É, eu não vejo que a Maré vem, ela vai com medo aqui Ela vai com medo e vai rachando aqui o dinheiro Olha, daqui mesmo ela vai descendo, olha Daqui mesmo É, é É isso mesmo, cara Ela vai se ver o que aconteceu lá na frente Para vocês verem a lagoa na terra Olha aí, olha o resultado, é o dinheiro da gente indo embora Olha aí, olha o resultado, é o dinheiro da gente indo embora